Seu nome? Cáritas. Como? Cáritas. Cáritas. Isso. Cáritas. Isso. Seu negócio? Odontologia. Odontologia. Quem é o cliente? Uma mulher entre 40 e 60 anos, casada com filhos. Tá bom. E ela vai no seu consultório por quê? Por que ela escolhe o seu e não o outro? Primeiro que a gente oferece um tratamento humanizado. Tá, mas ela só sabe disso quando ela chega lá. É. Por que ela escolhe ir lá primeiro? Como é que você atrai clientes? Eu atraio através de redes sociais também. E indicações. Tá bom. Mas ela também vê outras mídias de dentistas. Por que ela escolhe você? O que você tem de diferente que ela fala? Nossa, eu vou lá na Cáritas. Por quê? Não sei. Ok. Tem duas perguntas importantes que você tem que fazer. Para o seu cliente, por que você compra de mim? Tem que fazer essa pergunta sempre. Se eu não souber responder isso, pergunta para ele. Por que você comprou de mim? Por quê? Porque você não comprou de outra pessoa. Importante você fazer essa pergunta. Porque você vai pegar essa resposta e você vai colocar na sua comunicação de vendas. Porque se ele comprou de você por um determinado motivo, outras pessoas também podem comprar, mas não sabem desse motivo. Ok? Segunda pergunta que você vai fazer para o seu não cliente. Qual é a pergunta que você vai fazer para quem não comprou de você? Porque você não comprou de mim. Não é verdade? Então, para quem comprou de você, por que você comprou de mim? Para quem não comprou de você, se você tiver contato com outras pessoas, por que você não comprou de mim? Ali você vai encontrar as objeções, para você matar. Tá bom? Legal. Qual o produto? O produto ou alguma coisa barata? Na verdade, eu achei muito difícil, porque o produto, a gente pensou num batom. Num? Batom. É. Um batom. É, um produto. Verdade. Tá. Mas vamos lá. Quem é esse... Essa mulher, qual é a classe dela? B. Classe B. Algumas A. 50, 60 anos, casada com filhos. Filhos já têm aí seus 15, 20 anos de idade? Quase independente ou já independente? Qual é o dia a dia dela? O que que no dia a dia dela você poderia oferecer? Se tiver a ver com saúde, com higiene, melhor. Se não, você pode oferecer uma outra coisa. Clareamento dental, por exemplo. Você consegue oferecer? Consigo. Não, mas eu não posso vender isso no site. Tá. Ok. O que que você consegue vender? É como... Pensa naquelas amostras grátis que dentistas dão. Escova, pasta de dente. Você consegue fazer alguma escova de dente especial, diferente? Se você pudesse fazer a sua escova perfeita, a escova que você não encontra em lugar nenhum, o que que você faria? Dá pra fazer. Eu consigo. O que que você faria? É uma escova personalizada, um creme dental personalizado. Como assim? O que que seria? Lembra que você vai fazer em escala, não é personalizado pra ela, é personalizado pra alguma coisa. Qual o diferencial desse creme ou dessa escova? pra essa mulher de 50, 60 anos? O que que ela precisa que não tem no mercado e que você fica revoltada porque não tem? Na escova de língua? Mas tem. Escova de língua, escova de cerdas macias. Mas tem algum produto que você olha e fala que poderia ser melhor? Tem. Qual? Escova. A própria escova. Creme dental. Creme dental? O que que poderia melhorar no creme dental? Sabor. Sabor? Eu gosto do creme, do sabor do meu creme dental. É difícil conseguir que o CREO libere pra promover. Então, vamos lá. Como venda. Vamos voltar. Produto. O que que você poderia vender barato com relação à higiene pra essa mulher de 50, 60? Quais são os problemas que essa mulher de 50, 60 anos, de 40, 50 anos, é isso? 50, 60. De 50, 60 tem em termos de higiene bucal. Ela tem mau hálito? Algumas vezes. Pouco. Pouco. Ela tem alguma... O que que tem? Entra na tua cliente, vai lá. Qual é o problema que ela tem? Qual é a vida dela? Como que é a vida dela em termos de higiene bucal ou em termos de higiene? Saúde. Quisão de tempo? Saúde. Em termos de saúde. Saúde. Qual é o problema que ela tem? Você pode resolver. Na verdade, é ruim, né? A maioria. Ruim o quê? A higienização. Mas o que que falta? Orientação. Produto. Vamos lá. Não é fácil mesmo. Uma necessaire. Uma necessaire? Lembra que necessaire já vende na farmácia. Eu mesmo tenho necessaire com escova dobrável e tal, escova pequena. Mas dá para vender também. Fala, Cláudia. Uma sugestão. O pessoal já cantou aqui. Além, não exatamente a necessaire, mas um case, um estojinho bacana para uma escova de viagem. Personalizado. Pode ser personalizado. Exato. O que você encontra no mercado, além de não ser bonito, se é para a mulher, lembra, a mulher tem um senso estético muito apurado. Se é para a mulher, um case bem bacana, que ela vai realmente deixar na bolsa, pode ser com uma mini pasta, alguma coisa assim, que são todos feios. Um kit, né? Kit. Pode ser o case. Não precisa ser o kit. Pode ser o case. Só o case. Porque, de fato, eu tenho lá a minha necessaire que eu comprei lá na Farmaz. É uma necessaire da Colgate, que vem uma escova dobrável, que é uma desgraça para abrir aquele negócio. Ela esgaça rápido, eu tenho uma pasta pequenininha, ok, e não tem fio dental. Então, quer dizer, se tivesse um case de viagens legal para colocar pasta, já com alguma coisa que eu coloco ali a escova, entendeu? Isso, case para trabalho, pequeno para caber na bolsa, exatamente. O meu é meio grande, é um plástico meio grandão, assim. E é transparente, feio, sem graça. É isso daí. Um case seria legal. Um case bacana. Agora, imagina que você tivesse um case... Você conhece... É só um chute, talvez você não conheça. Você conhece algum artista plástico famoso, que tenha nome, alguma coisa assim? Não conheço. Tá bom. Então, o que eu estou pensando? Porque você pode fazer um case com uma coleção assinada por um artista. Entendeu? Quem aqui, dentre vocês... Pega as suas mulheres, que é o público dela, então. Compraria um case bacana de viagem por R$ 4,90. Legal. Obrigado. Ok? Obrigada. Resolvido? Resolvido. Legal. Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora. DobreSuaEmpresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaEmpresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. DobreSuaEmpresa.com.br